Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, dessa vez vai ser mais uma partida aqui no Tibia e vamos aqui com o Wesley agora, que é um amigo meu aí, que está cedendo essa partida. E eu agradeço muito ele por estar mostrando a tela dele aí, né, mostrando o jogo dele. Eles estão aí em Rochamun e estão numa parte bem tensa de Rochamun, inclusive, né, que é bem perigoso. Ele está num level muito baixo para estar aí, né, isso aí para level alto mesmo, caçar, que foi aberto não tem muito tempo, né, nessa parte de Rochamun. Então foi uma caçada, uma hunt até nova aqui no Tibia. E eles estão aí nessa parte, nessa hunt aí, tanto o Wesley, que é 195, quanto o outro amigo meu aí, que é o Matheus, mandei um abraço aí também para o Matheus, que é level 70, quase 80, mais ou menos agora eu não sei que level que ele está, mas aí no jogo eles estavam 70 para 80, eu não lembro direito qual era o level dele. Vocês podem ver que eles estão aí jogando de três mages, que são dois druidas, né, os que estão no fogo. Está ali o de chapeuzinho verde é o Matheus, o outro lá montado na outra mãozinha é o Wesley, que eles estão ali em cima do fogo, né. Lá no meio ali está um K'night, esse K'night está dando esse atarese, está vindo, puxando os bichos lá de cima, aquelas boquinhas, né, e trazendo aqui para baixo para os mages matar. Ali também tem uma menininha ali, que também é outro mage que é um Sorcer, certo? Engasguei um pouco para falar, mas saiu. Então é basicamente isso, como vocês podem ver. E não tem muito problema, né, quando tem um K'night para dash atarese e tem, assim, um suporte muito grande de mage, é uma, a hunt fica mais tranquila para se fazer. Mas mesmo assim, vocês vão ver aqui para o final do vídeo, tem uma parte ali meio tensa, que o negócio fica louco mesmo. Nessa ali ele puxa de três bichos, é mais tranquilo, né, ele vem puxando, mas esses bichos são muito fortes, não aparenta, né, não aparenta ter a força que tem. Para quem nunca foi em Hoshamun aí, cara, esse é um bom lugar de caça para level full mesmo, para level alto mesmo, para high level, né. Então, é, os itens aí também são bons para caramba, eu não lembro mais quanto que deu de XP e quanto que deu de gold aí nessa hunt deles, mas eu sei que deu bastante coisa, né, o loot aí é também, se é uma hunt para level alto, né, então você pode contar com o loot também para level alto. Então, pouco tempo que eles ficaram aqui, eles ganharam bastante dinheiro, né. Isso aí é dividido, logicamente, né, tanto para o K'night quanto para os druidas aqui. O K'night está gastando muito potion dele e tal, mas o, também o mage aqui gasta bastante suas magias, né, ou se for usar sua magia, ele vai gastar bastante da sua mana, ou se vai gastar também bastante das suas avalanches, por exemplo, das suas runas. Ali eles estão jogando avalanche, como vocês podem ver, está os três jogando avalanche, se bem que ela aqui de vez em quando joga raio e tal, né, porque ela é uma sorcer e ela aproveita para arrancar mais, sendo uma sorcer e tacando suas magias ali. Então, é bem bacana, vocês veem que eles matam bem rápido, né, e é uma hunt ótima, cara, que eu recomendo aí, quem tem uns, um K'night aí, level alto aí, no grupo, bem interessante. Um level 300, mais ou menos, aquele cara ali eu não tenho certeza, mas ele era quase level 300. Eu não marquei, eu devia ter marcado, as próximas vezes que eu for narrar, eu vou fazer toda a anotação de que level que é tal pessoa e tal, nem que eu peço essa informação para quem está gravando, né. Ah, e inclusive, se você quiser passar alguma gameplay sua no Tibia, fala aí comigo no canal, me passam lá, mas tem que ser no TibiaCast, pessoal, para passar para mim, certo? Ou alguma coisa gravada, se quiser fazer ao vivo, eu gravo também ao vivo, é só marcar, a gente combina o dia, ou gravem aí no TibiaCast e depois me passam essa partida, também seria interessante para mim, certo? E, então, tem hora que o Wesley chega ali um pouco para cima, né, porque tem um risco desse trapado, mas olha lá, o K'night, a vida dele já desce no amarelo, e dessa vez veio quatro boquinhas dessas daí, é bem complicadinho, cara, é bem complicadinho mesmo, né. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui, porque é bastante perigoso. E, olha lá, eles combam bastante, né, o avalanche ali, e matam muito rápido para um bicho tão forte assim, e matam muito rápido. Não dá nada, né, por essa porcaria desse bicho, ele arranca muito, bate muito mesmo. Mas é uma hunt ótima, uma caçada ótima, você vai pegar tanto XP quanto itens bons, vai ganhar bastante dinheiro também. Caçar de grupo assim, cara, se o lugar é bom, compensa demais. E não falta lugar bom no Tibia, né, falta mais aquela parceria mesmo do pessoal para ir nas caçadas juntos. Mas hoje os levels altos aí estão dominando as hunt e querem ter tudo para eles, sozinhos, né. E é interessante, quanto mais pessoas level alto tiver no Tibia, o jogo vai ficando melhor a cada vez, né. Você não tem aquela falta de gente para fazer as coisas. E, então, é basicamente isso, pessoal. Eu vou deixar para vocês a parte final, que é a parte tensa, inclusive essa parte está com áudio deles. Foi somente um trechinho que eu peguei ali, eu estava no Skype com eles, não vai sair a minha voz, certo. Eu fiquei, até também nessa hora eu fiquei meio calado. E vocês vão ver que é uma parte tensa porque eles estavam perdendo a hunt para outras pessoas que estavam ali lurando bichos para eles, né, para tirá-los da hunt. Coisa mais normal disso acontecer no Tibia, né, a pessoa vem sacanear mesmo para dominar a hunt ali. E, infelizmente, acontece isso muito. E vocês vão ver esse trechinho aí, que foi um trechinho mais tenso e bem bacana. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um gostei e um favorito aí que vai ajudar muito na divulgação. E vamos lá. E aí? Dá sil? Sil, 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 sil. E aí? Puta merda, fiquei trapado aqui agora. Puta, dá sil, dá sil. Vai que dá sil. Só dá e resta, só dá resta, só dá resta. Dá resta aí. Deixa eu tirar. Puta, volta, volta aí, vou ter que descer. Nossa, velho, minha net caiu, cara. Hum, quase que eu fui. Ô, mano, minha net caiu, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, Wesley. Quem caiu? O cara. Quem caiu, caralho? Caiu ainda não. É, então, por isso que eu tô falando. Eu caí, mano. Minha net caiu, velho. Sai, caralho. Sai de cima. Dá seu nele, Matheus. Ah, pode deixar. Minha net caiu, velho. Logo agora, cara. Ô, sai, 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 sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo. Ele caiu? Não, ele sai, não, ele só caiu do, 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 do sky.